Mas hoje em dia você vê as redes sociais como? Tem esse papo aqui, a tiktokização das coisas, né? Que vai matar todo o resto. Acho que não, acho que é passageiro. E eu acho que tem espaço pra todos os vídeos. Conteúdos longos, conteúdos curtos. Eu vejo isso como uma coisa mais da geração mesmo, da nova geração. TikTok é o dessa geração. Como o YouTube é da sua geração. E de todas as outras pra trás, talvez. É? Ah, porque, cara, o que eu... Facebook nunca emplacou, né, assim, nesse ponto, né? Ah, emplacou uma época. O Orkut emplacou, né? Emplacou, tem uma geração do Orkut que... Não, mas o Facebook emplacou muito justamente quando ela engoliu o Orkut, lembra? É. Porque, né, o Orkut era muito... Aí chegou o Facebook, o chique era ter Facebook. Facebook era o must. O cara que tinha o Orkut era o Caipira. É brega, é. Brega. Nessa época e durante bons anos, o Facebook era o must. Na época que nem era feed, lembra? O Facebook não era feed antes. Como que era? Igora de, tipo... Ah, era... Tinha a timeline, mas não era de as postais que apareciam ali. Era, tipo, só os seus amigos, não tinha grupo. Você tinha que ir no Facebook, não era pra fazer nada. Era meio parecido com o Orkut. Depois criaram a timeline e aí começaram a ter relevância de que aparece... Que daí o algoritmo começou a trabalhar. Mas durante um bom tempo, o Facebook foi muito forte. Engraçado que eu sou muito forte no Facebook também. É mesmo? Porque eu acho que é um público um pouco mais velho. É. E o meu canal, como a faixa etária... E tem gente que não sai do Facebook. A internet é o Facebook pra eles. Exatamente. Eles se informam, tudo eles vão por lá. É isso aí. Como o meu canal é um público mais velho, então o público... Você olha no Analytics lá, é 26... Não. Não, 34, 40 e pouco. Ah, é? Como que é? Mais forte? De 25 a 45. É. 25 a 45. É, o range maior, né? Entendi. Você pega as duas... Então, assim, é uma galera que tá muito no Facebook também. Entendi. Então você continua alimentando... Eu sou forte lá, assim. Eu posto vídeos lá também. E dá muita view lá. A gente posta e é um público diferente do YouTube. Diferente, né? É os caras que ficam com umas conversas nada a ver, né, cara? Eles têm a impressão que aquilo tá acontecendo naquela hora. Ah, é? Que ela pergunta tal coisa. Isso. Como se fosse ao vivo, né? Cara, que coisa. É isso que você tá falando? É, vídeo de três meses atrás e o pessoal pergunta tal coisa. É uma galera... Pede pra ele vir de novo. Como se estivesse rolando o negócio. É, ou às vezes eu posto lá, o comentário é pra pessoa que apareceu no vídeo. Não é nem pra mim. É, é. Didi, você é muito metido, Didi Mocó. Didi não tá vendo esse comentário, não, cara. Sim, tá ligado? Então, é... Mas eu acho legal, porque é isso que você falou, tem espaço pra todo mundo. É, exato. Não é porque o TikTok tá uma febre e tá mesmo, e o short tá ali e tal, que isso vai ser atendido. Vamos falar... Teve o Snapchat, teve a onda... Aquele... É o Vini, né? É, não, é o... É o... Como que é o nome mesmo? Era de curtinho também, né? Puta, tem chance. Vine, Vine, Vine. E não pegou, né? Tentaram agora... Ficou tipo um ano no ápice, né? Esse... A morte mais curta foi desse novo aí, que era o do... Como se chamava? Clubhouse. Clubhouse, né? Ah, é. Agora tem um novo, minha mãe tava mandando um ontem. Qual? Uma rede social nova aí. Mas tipo, qual que é a dela? Cara... Cara, eu queria fazer uma petição, alguma coisa, uma regra. Uma... Não pode ter rede social nova. Eu não quero aprender... Ah, gastar tempo só. É, não quero, cara. Não, essa nova falam que você tem que... Ele te manda uma notificação pra você postar uma foto ali na hora. Ah, tipo, o que tá acontecendo na hora? É, porque a intenção é mostrar a vida real das pessoas. E aí, a cada dois minutos, você tem que tirar uma selfie. Nossa, tô fora. Já odiei. Meio estranho, né? Já odiei essa rede social. Exato. Aí corta esse vídeo. Alguém comentando aqui. É, estamos aqui... Vem do futuro pra dizer que essa é a... Essa é a rede social do momento. A que paga melhor. É. Todas as outras morreram. Mas é o que falaram do Orkut, né? Nessa possível volta. Você deve ter ouvido falar que pra ele dar certo, ele vai ter que ter um diferencial. Porque senão, quem que vai entrar? Por quê, né? Porque o saudosismo é legal, mas ele não movimenta a massa. Não. Uma coisa é... A gente tinha o Orkut, legal, nostalgia. Saudade, é. Mas se não tiver o jovem lá, não vai pra frente. Essa é a verdade. É o jovem que movimenta a Orkut. Ah, com certeza, né, cara? É, não dá pra fazer uma rede social só de velho. Vai ter você e o Peter só lá. Eu tô rindo, mas é de nervoso.